Oi pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo da Enquete da Semana ou Pergunta do Dia, como vocês queiram chamar. Foi muito legal, vocês participaram bastante, então hoje eu vou responder a pergunta do Léo que veio pelo Facebook. Léozinho, obrigada mais uma vez por participar aqui. Léo disse, Consegui parar de ter cães andando pela casa sem saberem o que fazer através da sua indicação do comando e treinamento do place. Maravilha, Léo. Porém, quando sai de perto, o ideal na maioria das vezes quebra o comando. Às vezes quando percebe que eu estou voltando, ele reassume o comando do place, voltando para a posição, antes de eu precisar repetir o comando. O que falta? Um condicionamento no FICA ou uma questão de relacionamento e liderança? É possível que eu permanecer no place sem a presença do dono até o retorno dele? Como devo proceder? Léozinho, obrigada pela sua pergunta mais uma vez. Vamos lá. Primeira fase do exercício do place, bacana, você já está fazendo. O que a gente quer na primeira etapa? A gente quer criar a orientação e a indicação do exercício e a gente quer criar a duração. Ou seja, você não quer que o cachorro sente e deite apenas por 10 segundos, você quer que ele consiga ficar ali por 20 minutos, meia hora. Claro que esse exercício tem que acontecer na sua presença. Qual a segunda etapa desse exercício? É você começar a introduzir distrações. Qual a melhor distração? Você. É você se movimentar ao redor do cachorro ao longo do exercício. Então, comece com um de cada vez. Seja o ideal e a ideia, esse casal aí que já sabe fazer o exercício um pouquinho melhor. E se movimente. Ande de um lado para o outro do quintal. Pegue alguma coisa e mova de um lado para o outro. Pegue uma vassoura para varrer ao redor deles. Ande ao redor deles. Vá mais perto, vá mais longe deles. Qual que é a intenção? Eles tolerarem e saberem existir ao redor desse movimento. Essa é a primeira etapa. Você vai ter que fazer isso primeiro com movimentos mais simples. Depois você pode adicionar coisas mais complexas. Como, por exemplo, alguma coisa que se move rápido. Jogar alguma coisa de um lado para o outro. Ou, de repente, ir dentro de casa. Contar até 10 e voltar. Porém, a expectativa desse exercício não é que o seu cachorro fique sozinho na área externa da sua casa durante um período muito longo sem você. Por quê? Porque fatalmente o cachorro vai esperar que você volte para dar uma próxima orientação para ele. E você não vai aparecer. Logo, ele vai tomar uma decisão. Então, o objetivo desse exercício não é que o seu cachorro fique sozinho. O objetivo desse exercício é que ele saiba estar na sua presença de uma maneira diferente. Claro que você pode ter intervalos maiores. Eventualmente você pode ir dentro de casa pegar alguma coisa, pegar um suco e voltar. Mas esse não é um exercício para se pôr em prática quando, de repente, você vai tomar banho, vai jantar. E você quer que o seu cachorro fique lá fora na mesma posição. Aí não é por aí. Eu acho que a prática desse exercício constante, ela promove o quê? Uma mudança no estado mental do cachorro. Considerando que os seus cães têm uma área externa legal, eventualmente os seus cães vão voltar para esse comportamento padrão para relaxar. E isso não necessariamente vai depender de você, do sentido de você estar presente nessas horas. Mas isso pode se tornar um padrão de comportamento para eles quando eles entenderem o real benefício dessa mudança de estado mental no ambiente deles com outros cachorros e, eventualmente, sem você, tá? Então comece por aí, Léo. Eu acho que é uma excelente oportunidade para você praticar com a turma toda. Então comece com o ideal, bastante. Depois vá trazendo os filhotes, o resto do grupo para esse exercício. E outros cães também vão ser um elemento de distração. Então, eventualmente, faça com três cães, com quatro e assim vai. Tá bom, Lazinho? Obrigado mais uma vez pela sua pergunta. Se tiver mais dúvida, deixa aqui nos comentários. É sempre um prazer ouvir de você e de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve.